Agora mais uma corridinha com os caminhonetes aqui, largando em 19º, Infinix Mais um pouquinho de oval aqui, vamos ver Tomara que dê para acabar, se eu crescer em acidente, apesar que estou largando lá atrás De certo modo é bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 29.765 29.826 29.6.8 Slow car down low Car inside Still there, hold your line Keep high Clear inside 30.364 30.087 29.9 5.7 You've got 10 laps to go 30.105 10.7 6.335 Right car ahead 30.1 7.7 7.7 10.7 7.7 4.8 7.7 1.8 3.8 6.8 7.7 6.8 30.163 You've got five laps to go 30.073 You've got two laps to go 30.4 0 2 You've just got the white flag That means one more lap to go 30.1 31.32 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 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 36 35 35 35 36 36 38 36 36 37 39 39 40 40 40 40 40 41 41 42 41 41 42 42 42 42 42 42 42 Obrigado.